ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Em Iranduba, dois policiais são assassinados. A suspeita é de que eles tenham sido mortos em um confronto com traficantes no meio do rio. Na Avenida Paraíba, carga de carreta, cai e atinge ônibus. Quatro pessoas ficam feridas, entre elas uma criança de dois anos. E ainda, inovação e participação do eleitor marcam o debate entre os candidatos a prefeito de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A carga de uma carreta caiu e atingiu um ônibus na Avenida Humberto Caldeirar, o filho, na zona centro-sul de Manaus. Quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de dois anos. Trânsito parado. Foi assim quase toda manhã. A Avenida Humberto Caldeirar, o filho, ficou completamente congestionada. Acabou a senhora ter crua. É, lastimável na situação, né? Péssimo. O motorista dessa carreta, que vinha da Avenida Efigênio Salles, foi fazer a curva para pegar a Avenida Humberto Caldeirar, o filho. O container caiu, tombou e a carga foi parar em cima de um ônibus. Placas de MDF atingiram a parte da frente do veículo. Cerca de 15 pessoas estavam no ônibus da linha 446. Quatro delas ficaram feridas. Duas mulheres, um homem e uma criança de dois anos. Todas as vítimas foram socorridas e levadas ao pronto-socorro. A Alessandra é a cobradora que estava no ônibus. Ela disse que foi tudo muito rápido. Eu senti o motorista puxando. Na verdade, o motorista foi um herói. Se ele não puxasse o ônibus para a esquerda, teria sido pior. O Manaus Trans isolou a área e peritos estiveram no local. Mais uma vez, pode dizer que é imperícia, imprudência ou negligência do motorista que ele fugiu. Não é a primeira vez que isso acontece e o tráfego de carretas nesse trecho é liberado. Mas o setor de engenharia do Manaus Trans vai rever. E ele pode vir a ser proibido. Não é proibido. O problema é a atenção que você tem que ter ao dirigir, saber que essa curva aqui é acentuada e poderá funcionar isso. Moradores dessa área e quem passa por aqui todos os dias, dizem que é um risco o tráfego de carretas nesse trecho. Não tem como passar, porque é muito fechada e muito perigoso. Essa daí já é a segunda que cai, né? O asfalto irregular é um sinal de que o tráfego de veículos pesados é intenso, principalmente no horário da manhã. Hoje, o Manaus Trans apura se o motorista da carreta estava em alta velocidade e se as fitas que seguravam o contêiner estavam dentro do prazo de validade. E por causa de acidentes como esse que você viu, o trânsito ficou bastante complicado à tarde aqui na capital. O Manaus Trans reforçou o efetivo de agentes. Mais informações com a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. O trânsito ficou completamente congestionado durante a tarde devido aos acidentes que aconteceram hoje. Um deles foi na avenida Torquato Tapajós, entre dois caminhões, por volta de 10 horas da manhã, que deixou uma pessoa presa nas ferragens. A vítima foi identificada como Josemir Bezerra. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro João Lúcio. E o estado de saúde é estável. Além disso, uma manifestação de indígenas passou por vários pontos da cidade e parou ali na avenida Djalma Batista, o que causou ainda mais lentidão no trânsito ali na área. Por isso, a cidade ficou realmente parada por algumas horas. De acordo com o Manaus Trans, cerca de 30 agentes estiveram nas ruas para controlar o trânsito e orientar os condutores. Sara Alencar, para o Jornal Em Tempo. Obrigada, Sara. E o corpo do menino Gustavo Araújo, de seis anos, foi encontrado em Igarapé, na avenida Torquato Tapajós. Os detalhes com a repórter Mariana Rocha. Pois é, Marcela, foi uma busca intensa desde o último domingo. O corpo de bombeiros, junto com os familiares, procuravam o corpo do menino Gustavo da Silva Araújo, de seis anos de idade, que caiu em um bueiro no bairro Monte das Oliveiras e foi achado hoje, aqui em Igarapé, na avenida Torquato Tapajós, bem próximo aqui à avenida Torquato Tapajós. Eu estou aqui com o Tenente Coronel Tupinambá, do Corpo de Bombeiros. Como é que foram essas buscas, Coronel? A família participou hoje com 14 pessoas, entre elas o pai da criança, não é? Foi sim. As buscas se deram a partir de oito da manhã e, graças a Deus, em torno de quatorze, trinta, quinze horas nós conseguimos encontrar. Eu gostaria de enfatizar que foi os familiares que encontraram, entendeu? Nós só auxiliamos eles a resgatar, guardar a criança no saco, botar na maca e colocar na nossa viatura. Muita comoção, os familiares estavam chegando, chorando, já estavam um pouco exaltados, então a gente resolveu logo colocar na nossa viatura e levar. Ok, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. É isso, Marcela, o Corpo da Criança permanece no Instituto Médico Legal. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. Em instantes, formato inovador, com participação do eleitor, marca debate entre os candidatos a prefeito de Manaus, aqui no SBT, já, já.